ABC, eu tenho um orgulho danado de você. Nunca deixou a gente parar de sonhar e ser valente, de ir até o fim. Já mostramos nossa força de forma nacional. Momentos inesquecíveis e nada vai abalar nosso foco. Nossa direção rumo ao acesso. Nosso maior objetivo em 2021. Chegamos longe na Copa do Brasil, onde poucos chegaram. Sendo o único do RN a avançar mais na temporada, fazendo jogos memoráveis e também tirando lições. Reconhecendo a força de adversários com respeito. Mas aqui é ABC. Estamos de cabeça erguida de quem é o maior campeão do mundo. O único campeão brasileiro do estado. O clube do povo da maior torcida do RN. A Frasqueira. Vamos subir ABC. Vamos pra cima.